No final deste vídeo vai-se estar um boss neste tema do iPhone SE 2020 sobre o qual tanto se tem falado nestes últimos tempos e na verdade sobre o qual se vai falar durante os próximos anos pelo menos 3 até sair o próximo modelo, a nova geração do iPhone SE. Então hoje vamos ver o porquê dele ser considerado o melhor smartphone ou dos melhores por 500€ em imensos aspectos, mas não todos porque lá está, ele não é perfeito e vamos também ver que pontos é que foram cortados para se conseguir chegar a este preço tão baixo mas que foi o compromisso ideal para milhões de pessoas que vão comprar e que na verdade já estão a comprar porque este smartphone está a ter imenso sucesso e isto ao mesmo tempo que há muita gente que não o deve comprar e que em princípio já sabem quem são mas se estás na dúvida, então eu hoje vou-te ajudar a descobrir em qual grupo é que estás. E agora sim, estamos prontos para passar ao vídeo. Rui, roda aí entre o seu sabor. Muito obrigado. Olá, eu sou o Tiago com mais um vídeo. Muito bem-vindo aqui ao canal. Se és novo por aqui, eu faço vídeos para te ajudar a tirares mais partido da tecnologia e a desfrutares mais do teu dia-a-dia e por isso convidava-te já a deixares aí um mega like neste vídeo para eu saber que gostas deste tipo de conteúdo e subscreve também ao canal e ativa o sininho e isso ajuda imenso e assim recebes notificação assim que sair um vídeo novo. E queria começar por dizer aqui dois pontos muito rápidos só para dar aqui um bocadinho de contexto. Em primeiro lugar, eu vou-te ser sincero, não planeava fazer o vídeo que fiz sobre o iPhone SE que tantos de vocês adoraram e meteram um like e que se viram. Eu até partilhei isso com o Bernardo Almeida naquela live que fiz. Não sei se tens de seguir as lives aqui no canal às sextas-feiras às 21h30 mas realmente eu fiquei tão impressionado pela positiva com este smartphone que eu quis mesmo apresentar-te aqui um vídeo. Foi mesmo de género, adorei. Isto não é só mais um iPhone, eu tenho que falar sobre isto convosco. Agora, o segundo ponto que é a razão deste vídeo de hoje é que lá está, eu acompanho o mundo do iPhone há imensos anos gosto de saber as novidades e para alguns, se calhar aquilo que caiu tipo assim como paraquedas, tipo do nada eu que falo tanto de Android, trazer-te assim um iPhone e dizer-te olha, este aqui é ótimo pelo preço e algumas pessoas não entenderam bem aquilo que eu disse no vídeo creio que foi porque não o viram com muita atenção até porque eu pus um comentário afixado a desafiar que me indicassem um smartphone com umas características que igualassem o iPhone SE e em 900 comentários não houve um. Diga um! 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 Já lhe disse! Vários foram... E se és uma dessas pessoas que deixam um comentário desagradável a chamar nomes a mim aos outros que comentaram a dizer que gostaram deste iPhone peço-te por favor que pares este vídeo que vais procurar um telemóvel que esteja à venda em Portugal porque temos que ser justos nas condições vendido cá com 2 anos de garantia com o Snapdragon 865 que é o único processador que é capaz de fazer frente ao A13 Bionic da Apple e que tenha serviços Google portanto Redmi K30, Realme X50 Pro só valem quando tiverem a versão global tudo isto por menos 500€ eu procurei não encontrei mas se tu encontrares então não precisas dizer mais nada diz-me só nos comentários põe lá o link e eu vou trazer esse smartphone aqui ao canal e vou agradecer-te a ti nesse vídeo a mostrar o teu comentário combinado? Boa! Então agora podemos continuar o vídeo e eu queria-vos dar ênfase a este ponto exatamente para aqueles que estão mais distraídos perceberem que a Apple neste campo esmagou completamente o Android e os restantes que entenderam a mensagem do vídeo aqui têm o ponto explicado de outra forma para poderem esclarecer melhor quem vos perguntar amigos, familiares, seja quem for aqui tem outra maneira de expor o caso que para dizer a verdade os restantes são a maioria dá para ver pela quantidade de likes e agradeço mesmo muito o vosso feedback foi por vocês que eu trouxe aqui este vídeo simplesmente quis fazer este pequeno parênteses para acalmar um pouco quem está mais zangado com a vida e vem libertar a sua frustração aqui nos comentários agora, dito isto, o iPhone SE não é perfeito e quem diz que lhe falta aquilo e aquele outro tem muita razão mas não pode esquecer a Big Picture olhar como um bolo completo e pegando por exemplo no processador ele está menos rápido um bocadinho menos rápido que o iPhone 11 Pro e eu escolhi a palavra menos rápido e não mais lento exatamente porque ele continua a ser muito rápido não sabemos se os benchmarks foram afetados pelo facto de ele ter menos 1 GB de RAM agora aquilo que nós sabemos é que o ecrã tem menor resolução que o iPhone 11 e 11 Pro e por isso não vai exigir tanto esforço do processador a processar aqueles pixels todos e portanto a velocidade pode ser um bocadinho inferior e poupar bateria bateria é essa que não é a melhor no iPhone porque não é muito grande mas não é assim tão pequena como o número no papel faz sugerir por exemplo, este ASUS tem uma bateria de 6000 mAh aguenta 10 horas de ecrã o iPhone tem 1821 mAh e tu estás a achar que o iPhone vai ser muito pior deve chegar às 3 horas e morre logo e não há muita, muita coisa que influencia a autonomia da bateria num smartphone e a verdade é que a Apple é muito mais eficiente que um Android e por isso não precisa de uma bateria tão grande e quando tem uma bateria muito grande como é o caso do iPhone 11 Pro Max que tem quase 4000 mAh destrói completamente a concorrência novamente mais uma vez se houver dúvidas convide-te a procurar-vos um Android com Snapdragon 865 bateria de 4000 mAh e que tenha tanta autonomia como o iPhone 11 Pro e atenção isto não é ser fã da Apple não é ser fã de boy não é estar cego ou o que for não pelo contrário é estar bastante atento aos números os números não mentem isto são factos não encontras um Android com tão boa autonomia como a bateria daquele tamanho ponto se encontrares diz-me nos comentários eu agarrei-lhe nesse comentário trarei esse smartphone agradecer-te aí mas lá está tu deve estar a pensar isto tem que ter uma lógica tem que ter um truque não pode ser só magia nem agratear obviamente aliás o processador de 6 cores ou seja 6 núcleos no iPhone mesmo com uma velocidade reduzida em comparação com o Snapdragon 865 que tem 8 núcleos a uma velocidade superior a verdade é que o iPhone é mais rápido a abrir aplicações e tu podes ver esses comparativos o iPhone abre aplicações mais rápido que um Snapdragon 865 com mais núcleos a maior velocidade como é que isto explica? bom isto aqui é um tema que eu gostava de trazer aqui ao canal não um mas dois vídeos sobre as vantagens do iPhone aquilo que a Apple faz muito bem nos seus smartphones e outro vídeo mais focado no Android nas vantagens do Android aquilo que a Apple não consegue acompanhar são sistemas operativos diferentes ambos muito bons e depende daquilo que tu mais valorizas então se tu quiseres um vídeo desse género já sei que vai ser uma confusão nos comentários tudo a criticar os fãs de um lado os fãs do outro uma guerra uma terceira guerra mundial mas vota aqui no canto e diz-me se gostavas de ver esses dois vídeos aqui e eu faço porque é um tema que eu gosto mesmo muito e estou sempre a pensar se devo mudar para o iPhone ou não ainda vou ter sido uma notícia de que mais uma senhora que usa a Apple Watch e que lhe salvou a vida isso em mim toca mesmo mas é tema para outro vídeo mas então vota lá porque agora vamos tocar naquele tema que muitos querem que é o design e aqui eu sei há muitos que acham que este é o ponto mais negativo do iPhone e pode ser por um motivo simples é que é uma coisa muito subjetiva é uma questão de gosto pessoal e não posso deixar passar dois pontos que eu ouvi um é que a Apple foi lá à fábrica viu que tinha lá nos caixotes umas caixas do iPhone 8 e pensou ah o que é que fazemos com isto em vez de reciclar vamos mas é fazer aqui o iPhone SE meus amigos não se deixem enganar a Apple vale um trilhão de dólares se deve dar qualquer coisa como um bilhão de euros não se chega a esse valor tomando decisões por acaso qualquer pessoa que tenha formação nesta área de economia e nem é preciso ter formação é só pensar um bocadinho uma empresa que ah o que é que eu vou fazer a seguir não a Apple tem a estratégia montada muitos anos para a frente sabe exatamente o que é que vai fazer investe muito em pesquisa e desenvolvimento como falámos na live também com o Bernardo ele até partilhou que a Apple gasta cerca de 1 bilhão de dólares já não sei se é por mês ou por ano o número é gigante na mesma já agora para aqueles muito rigorosos 1 bilhão de dólares 1 mil milhões de euros certo? sim? porque o bilhão é mil mil milhões então uma empresa que investe tanto em pesquisa não ia simplesmente tomar uma decisão porque tinha caixas vazias paradas no armazém até porque eles não têm caixas vazias paradas no armazém porque eles quando fabricam eles têm noção de quanto é que vão vender aliás o iPhone já está esgotado já vais ter que esperar várias semanas para o receber portanto não é que não se quiseres acredita mas isso não é verdade e já te vou explicar isso melhor mas o segundo ponto que muitos também perguntam é mas a Apple não podia ter feito um smartphone com um ecrã maior? podia chama-se iPhone 11 apresentado em setembro aquilo que a Apple fez foi na verdade uma jogada de género que nenhuma marca do Android se lembrou de fazer nem a OnePlus que supostamente traz smartphones mais baratos se lembrou de fazer isto não continua a aumentar o preço nos smartphones a meter coisas que não são assim tão essenciais tipo o iPhone normal ter o ecrã arredondado há pessoas que não gostam disso podiam ter lançado com o ecrã assim reto poupavam dinheiro no custo era mais barato todos ficávamos contentes e aquilo que a Apple fez foi e é por isso que eles valem tanto dinheiro porque eles são mesmo inteligentes dar uma oportunidade a uma pessoa de comprar um smartphone igualmente rápido aos topo de gama ou aos mais caros porque topo de gama já sei que não é um termo consensual mas por menos 330 euros é como alguém chegar ao pé e dizer-te olha tens aqui este smartphone com Snapdragon 865 mas tem aqui estas bordas em cima e em baixo e por isso custa-te menos 330 euros aceitas ou queres pagar mais 330 euros para ter o ecrã completo e perdes a impressão digital aqui fora que é mais rápida e mais rigorosa que a que está no ecrã que já agora no iPhone XS11 não tem o Touch ID tem apenas o Face ID e de acordo com as vossas respostas na votação aquilo que preferem a maioria das pessoas é mesmo o Touch ID então este SE 2020 traz isso de volta e acaba por ser um bocado um exclusivo nisto portanto se dás valor cá está ele eu vou-te ser sincero eu preferia ter as bordas e pagar menos 330 euros eu não faço questão assim do ecrã estar todo lá por 330 euros eu não faço questão e aliás não sou só eu milhões de pessoas que estão a comprar o iPhone SE concordam com isto e lá está não é uma questão de estar certo ou errado é uma questão de gosto cada um é que sabe o que é que mais valoriza se valoriza realmente ter o ecrã completo e se tem esse dinheiro disponível força ótimo ele existe chama-se iPhone 11 ou 11 Pro ou Pro Max conforme aquilo que tu precisares mas quem não quiser isso só quer um smartphone com 5 anos de atualizações rápido muito bom no geral está ali iPhone SE no Android tu não tens isto é essa que é a jogada de gênio eu comprava um OnePlus 8 que custasse menos 330 euros com as bordas mas não eles vão lançar um mais barato com um processador pior a sério o processador pior nem a Apple fez isso e é aqui que tu vês se o iPhone SE é para ti ou não é com esta pergunta do ecrã que mais uma vez repito não há escolha errada é aquilo que tu mais gostares é aquilo que tu mais valorizares não há motivo para te esmagarem todos nos comentários e aqui são os números que não vão mentir são as vendas que vão mostrar o que é que as pessoas querem realmente se ninguém comprar a Apple vai perceber que estava errada mas se milhões de pessoas comprarem então a Apple teve razão desde sempre e eles já disseram que querem com isto roubar clientes ao Android eu aqui já não sei mas estou curioso e quero ver como é que as cotas de mercado vão variar talvez seja possível mas aqui já não digo tanto agora que este iPhone vai vender muito e se vai e que eu tenho que ir buscar mais chá também tenho ah cá está quem tinha acabado de fazer e com bordas agora outro ponto muito importante é só o ecrã que é diferente não a câmera também por exemplo no iPhone 11 tens a ultra wide no SE tens apenas uma câmera a principal em termos de resultados dessa câmera não vais notar grandes diferenças podes ver vários comparativos entre o 11 e o SE mesmo efeito de retrato efeito de esfoque o modo de noite agora onde está a maior diferença é mesmo na falta da câmera ultra wide naqueles espaços mais apertados novamente se isso vale os 300 euros de diferença isso és tu que tens de definir há pessoas que não querem isso que simplesmente querem um smartphone que funciona para as coisas básicas do dia a dia e que tenha 5 anos de atualizações depois o som no SE é muito bom com coluna em cima e em baixo que é uma coisa que vários androids de 1000 euros não é um nem dois não têm então este 500 a fazer coisas que de 1000 não têm por exemplo o Redmi K30 Pro que ainda há um bocado falámos dele não tem som em cima e em baixo e lá está agora de um ponto de vista pessoal eu Tiago Ramos por exemplo aqui com o ROG Phone 2 da ASUS gosto destas bordazinhas aqui de lado e prefiro ter isto e um som muito bom do que ter tudo ecrã e som só a sair em baixo eu não gostei da decisão da Redmi e tu dizes Tiago mas eu não me importo tudo bem é uma questão de opinião não há certo nem errado é aquilo que cada pessoa quer agora aqui a Apple não comprometeu isso podia ter cortado mas não o fez e isto para mostrar que este smartphone é barato tendo em conta o mundo dos iPhones mas faz muita coisa bem e é por isso que ele vai ter tanto sucesso e está a ter não é porque tem uma maçã lá atrás pelo contrário é porque tem uma maçã lá dentro a estrutura aquilo que está pensado está bem pensado e bem implementado mas lá está não é perfeito então recapitulando aqui em 5 segundos design cada um escolhe aquilo que mais gosta e se valoriza mais pagar mais ou ter uma coisa mais barata que está ok desempenho é o mais rápido som melhor que muitos é ótimo bateria tendo em conta o tamanho e o peso é muito boa câmera também ótima pelo preço é possível que não haja nenhum melhor lá está perto depois a questão da ultra wide há outros que têm uma câmera com zoom câmera macro dedicada mas em termos de resultados da câmera normal em si está mesmo muito bem classificado e é aquilo que nós mais utilizamos agora cada um tem que saber aquilo que dá mais valor espera aí Tiago do passado eu vim do futuro porque eu sei que vocês vão me perguntar nos comentários sobre o Xiaomi Mi A3 que também tem um ecrã com resolução HD que é o mesmo que este iPhone mas há aqui uma grande grande diferença que são os PPI's a Apple chama-se ecrã retina quando tem a partir de 326 PPI's ou seja pixel per inch que é a quantidade de pixels por determinada área eu fiz um vídeo a explicar isto portanto não vou aqui entrar em detalhe mas convido-te a ver clicares aqui no canto do ecrã para perceberes o que é que eu estou a falar e o que acontece é que estas 4.7 polegadas com a resolução HD dão os 326 enquanto que o Xiaomi com um ecrã maior fica apenas nos 282 PPI ou seja está abaixo dos 326 e por isso o nosso olho humano vai conseguir identificar os pixels individualmente e é por isso que não é tão agradável olhar para o Xiaomi em comparação com o iPhone e aqui que está a jogada de gênio da Apple que é ter o mínimo indispensável dos PPI's para ser uma boa experiência para o utilizador e é por isso que este ecrã é bom e o da Xiaomi podia ser melhor e aliás essa foi uma lição que eu aprendi com o iPhone XR i11 que tem um ecrã que não é OLED que não é Full HD mas as pessoas não querem saber disso adoram o ecrã porque no fundo está lá a densidade dos pixels parece ser bom e o iPhone SE 2020 também tem essas características e sim sou o Tiago do futuro Take 3 mas lá está tu é que me vais dizer nos comentários se prefere um ecrã AMOLED ou se prefere os 326 ppi's ou se não consegues identificar a diferença enfim diz-me lá isso tudo nos comentários e o Tiago também queria perguntar mais coisas portanto eu vou-me calar até logo Tiago e é isso que eu quero que tu me digas nos comentários se para ti este smartphone faz sentido e porquê o que é que mais gostaste nele o que é que tu gostaste menos e gostavas que a Apple tivesse feito diferente enfim diz-me lá isso tudo eu quero mesmo saber adoro ler os vossos comentários e também a tua resposta aos outros temas que eu vou deixando ao longo do vídeo mas gosto que este seja o início da nossa conversa e de ler e perceber aquilo que vocês pensam e dizem e querem ver aqui no canal porque isso ajuda-me a guiar também o conteúdo que eu vou trazendo e por exemplo este vídeo que estou a gravar hoje é exatamente em resposta àquilo que foi aparecendo nos comentários do vídeo anterior do iPhone então o vosso feedback é mesmo mesmo importante não duvides disso o de hoje é mais uma prova disso não estava planeado e está aqui e pronto agora sim vão-me calar deixa um mega like para eu saber que gostaste deste tipo de conteúdo e subscreve para não perder os próximos vídeos e ativa o sininho para receber as notificações sempre que sair um vídeo novo e por hoje é tudo muito obrigado bom chá e tranquilos aí nos comentários somos todos amigos só queremos ser felizes e desfrutar da tecnologia até o próximo vídeo Rui desligai obrigado